Vou traduzir ali, vou traduzir, ó, 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 circuito de asfalto desafiador com várias curvas fechadas que requerem boa direção. Ai meu Deus do céu. Por que o Colômbio se fodeu, cara? Tu que é o substituto do Sosete aqui, ó, na última vez que a gente gravou, não foi. Por que faz tempo que não sai GTA no DespoPlay? Fala, Fagulizada. Por que você só perdeu, só perdeu, só perdeu, só perdeu, só perdeu, tá entendendo? Só vai aí, só vai aí que você vai rodar. Qual que é o carro que nós usamos? Todo mundo. Mas todo mundo com o mesmo carro? Não, vamos cada um com o seu carro e foda-se. Então pronto, cada um com o seu carro e foda-se. Então tá, então beleza. Eu não conheço esses carros, cara. Tô aqui vestido de irmão Piologo aqui, ó, tô de Rodrigo Piologo. Eu tô com a roupa que o Enzo pegou pra mim. Ó, o Sunset Red é meu, hein. Tô na dúvida de qual carro eu escolho. É, eu já peguei o azul já, então... O meu é o roxo, cara. Eu tô sempre de azul. Eu tô de azul desde a primeira corrida que a gente fez, eu tô de azul, então... Eu sempre fui o roxo. Cadê o laranja, laranja, BO2, laranja, BO2 aqui. Eu não tenho um centavo, cara. Eu não tenho um centavo pra apostar 10 minutos que eu ando, hein. Artiu. Ó, é muito elegante, Colombo. Ó, sem sujinha. Eu escolhi o Jester. Porque quem faz sujinha não vai pro céu. Ah, fantasma, não. Ih, eu botei sem querer, desculpa, não sabia, não sabia. Ah, tem medo de sujinha, velho. Foi sem querer, foi sem querer. Só porque eu ia rodar o Colombo lindo nessa, velho. Foi sem querer, na próxima eu coloco. É porque já veio o padrão da corrida, não foi o que botei. Por que vocês roubaram? Por que vocês roubaram? Porque vocês bustaram essa porra, né, garoto. Não, não foi o boost. Vocês saíram antes. Não. Não. É boost mesmo. Não, na minha tela vocês saíram antes. Antes da contagem chegar no zero. Nossa senhora, vira. Alguém rodou ali, lindamente. Fui eu, fui eu. Eita garoto. Cara, eu não gostei disso aqui. Tem umas curvas muito que fica da... Se isso aqui não fosse feltado, eu e o Ludger a gente... Caralho, eu já caí, eu caí. Nossa, caí. Caralho, tomei no cu já, velho. Eita caralho. Eu ainda posso ganhar, ainda. Relaxo. É de volta isso aqui? É. É três voltas. Três voltas. Caralho, muita curva fechada, velho. É curtinha. Eita, nós. Bati feio, bati feio. Massacre é pesadão, né, velho? Não derrapa, mas ele é muito pesado. Ah, vai dar vocês, cara. Isso aqui foi comprado. Foi direto, foi direto. Eu freiei, velho. Ghost só estraga as coisas. Mas no momento que tu faz qualquer coisa ghost, tu fode com a franquia, né, cara? Caralho. Caralho. Piadas colou, né? Quem quiser contratar... É. O bozo mal feito. Fode com o bozo. Isso aí. Tá liberado ali. Ah, acho o mesmo poste aqui, ó. O mesmo poste. Vai fora, garoto. Ai. Nossa, pior que quase que eu bati ali de novo. Na guarda do Stolen aqui, hein. Nossa. O Stolen nem chegou em mim, ele chegou. Vou chegar, vou chegar. Chegou, chegou. Chegou. Caralho. Mas o Fantasma não tem ajuda, né? É, pois é. Foi erro meu. É porque, na verdade, eu só coloquei do jeito que tava na corrida já, né? Eu nem mudei nada. A única coisa que eu tirei foi o veículo personalizado. Ah, me fodi. Boa, garoto. Puta que pariu. Sucetei pesado aqui, velho. Pesadíssimo. Não tem como chegar em segundo, velho. É que eu tô fazendo mal também, mas ganhei. Não, vai acabar aí agora, já. Uh, voamos, garoto. Tá vendo? Sucetei pesadíssimo. Sucetei que trouxe má, 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 má arma pra cá, má sorte. Energias negativas. NC pra mim não vai ser, não. Falou. Colono, acho que vai. Eu não vou, não. Vai não, vai não, vai não. Não dá pra avisar, ó. Atrás do Colono, nunca. Ih, aí, ó. Cara, e aí, Colono? Eu senti um pouquinho. Eu senti um pouquinho. Eu senti um pouquinho. De, de, de agressividade. De hostilidade. É, hostilidade. Eu senti hostilidade nesse comentário. Eu vou, vou retribuir. Vai, retribuir? Só esperando, só. Só esperando. Agora na próxima. O Hayashi aí, o Hayashi aí fugindo dos mosquitos. Hihi. O meu cabelo fica muito escroto sem meu chapéu, velho. Meu chapéu dá todo o style do meu personagem, velho. A minha cartola. Não curti, eu não curti. Eu gostei. Vé, o que eu não gostei foi ali no começo, velho. Eu derrapei muito com aquele gesture. Falei, que fodeu, velho. Eu... O Hayashi tá na frente do campeonato nessa porra. Agora vai. Agora vai o meu título. Eu vou ganhar dessa merda. Eu vou ganhar. Você vai ver. Você vai ver. Eu já ganhei os dois primeiro. Por que eu não posso ganhar esse? É porque eu queria deixar o Hayashi na frente pra ver se eu conseguia ganhar. Tá ligado? Pra ganhar na frente assim. Fala a boca, velho. Pra ficar melhor. Aqui, ó. Já vem padrão corrida fantasma. Então tira a corrida fantasma agora. É porque, tipo assim, foi muito fácil. Os outros só vão deixar o Hayashi. Caralho, olha o thumbnail dessa porra. E na frente. Tá ligado? Ué, tá mineiro normal, não? Super. Super, eu vou com o meu... Com o meu vault. Ih, eu não desliguei o personalizado. Ah, não pode, não pode, hein. Não pode. Tira aí, tira aí. Ó, mas todo mundo não tem personalizado? Todo mundo tem personalizado. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. O Carbonizzare não tá entrando nisso aqui. Tá sim. Não tá. Não, o Carbonizzare não é super. O Carbonizzare é esportivo. O Carbonizzare é esportivo. Eu não tenho, eu não tenho super. Eu não tenho super. Esse aqui é super. Só. Tá, então vamos ter que super. Então não pegue. Não, é só não pegar personalizado. É, só não pegar. Eu não sei se eu vou de bullet ou vou de adder. Eu vou de adder. Eu vou de adder, eu tô acostumado já. Eu não. Não, você acha que eu não consigo ver? Você acha que eu não consigo ver? Pau no seu cu. Pau no seu cu, botei. Vai ser o primeiro a virar. Vira ele. Vira ele. É o primeiro a virar. Ó, tá tocando. O que que tá tocando? Desculpa, hein, Fih? Nossa, nossa. É tudo de adder. O colono acha que não dá pra ver o carro que a pessoa escolheu, não. É, acho que a gente tinha visto. É só ver ali, ó, o carro dele com o aerofólio, véi. Acabou. Caralho, tá chovendo, véi. Na elegância, na elegância. Lindo. Na elegância. Na elegância, não. Sai do pra lá, azul. Filho da puta. Acho que eu não sei o que é tudo de aerofólio. Na elegância. Ai, eu girei sozinho. Ridículo esse poste, véi. Na elegância, com o teu carro tunado aí. Caralho, o poste travando o meu carro, véi. Ai, o teu não é, meu Deus. O teu não é. O meu não é. Olha só. O meu não é. Olha o meu carro. Eu virei, eu virei ele. Relaxa. Nossa, eu me fudi lá atrás com o poste sozinho, véi. Onde é que eu entro aqui? Ai, meu Deus. Tem pegadinha. Tem pegadinha. Com chuva. Por que contaram com chuva, véi? Porque tem que ter a corrida do Ayrton Senna, né, cara? Caralho, estou. Tá foda, hein? Ai, que lado é? Ah, sou eu? Foi mal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém passou, ó. Alguém passou. Passaram, todo mundo me passou. Menos um. Menos um. Aí eles todos pagam. Menos eu. Fiquei muito pra trás no começo, mas já estou chegando em vocês. Meu Deus, essa corrida está boa, véi. Essa corrida está muito rápida. O ruim do dervejo é que ele é muito rápido, véi. O que que é? Isso aqui é volta ou não? Ai, meu Deus. É volta ou não? Nossa, o Colón foi de cara no portão, véi. Caralho. Aconteceu um problema de direção, cara. A direção enterrou. Já estamos na segunda volta, né? Não. Primeiro ainda. Vamos buscar o Reache pela honra. Se você me buscar, você busca os dois, que eu estou na cola aqui. Agora é a segunda volta. Olha que está sem trânsito, né? Sem trânsito é pai. É, porque teoricamente... Ah, foi mal, ótimo. Consertei, consertei, consertei. Nossa, cara, eu estou vendo vocês todos aqui na minha frente. O que que a Judinha não faz, né? Ai, meu Deus. Olha a minha árvore. Olha a árvore. Sai da árvore. E o detalhe, véi. Eu estou aqui fazendo uma corrida com vocês e não estou poluindo o meio ambiente. Ai, meu Deus. Tá? Agora derrubando o post, você deve estar doidado. Você vai pagar os post que você derrubou? Tipo, que eu acabei de derrubar, inclusive. Quem está derrubando o post aí é você e eu já estou buscando outra posição aqui, querido. Caralho, tem que chegar o Ludgero, véi. Ah, véi. O Colônia vai ficar muito mais rápido que o meu, véi. Fica mais rápido que o teu. Aqui, eu estou pegando o vácuo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai acabar. O Drift Hayashi. Vamos, vamos, vamos tirar a distância. Sai do portão. Faz o portão do Colônia. Colônia, já passa desse portão macabro, portão do demônio. Hayashi, estou chegando, estou chegando. Cala a boca aí, japonês. Japonês. Objetivo é vencer o japonês. Não pode deixar o japonês passar. Eu não chego, não, véi. Não chega, não. Ai, agora eu fiz a curva errada. Não chega a nada. Faz a curva certo, Colônia. Faz a curva certo. É minha, garoto. Acabou, acabou. Vamos dar um pro Jero, mas não dá pro japonês. É minha, garoto. Merda. Bateu. É do Jero, é do Jero. Eu já tava vendo uma porra louquice, né, pra ver se eu passava. Caralho, não tirei muita distância, véi. Por que que eu fui de Death Aider, véi? Nossa. Death Aider. Não, Death Aider. Eita, Aider. Aí tá poder. Quando o portão chupa. Porra, realmente, eu aprecio o carro, sei que o portão. Pérola. 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 Tá chutando, né? Já fez o Stony. Não tá jogando de conta, tô jogando de mal. Não. A minha reação aí, ó. A minha reação, o comentário do... Reste na segunda, sério? Claro, garoto. Pérola. Pérola. Cara, eu que não quis ir com o Zentoro, véi. Eu fui de Celtic. Zentoro, entendi. Você foi de carro personalizado, é diferente. O Webster É isso aí. O Webster É isso aí. É isso aí. O que é isso?